Flagrante de crime no Vale do Aço, a polícia procura os criminosos que participaram do furto de uma moto. O crime registrado no bairro Santa Maria de moto durou menos de um minuto. É rápido, é rápido, é rápido. O Marcos Lessa que chega com a informação pra gente. Não tá fácil não, viu Marcos? Boa tarde pra você. Não tá fácil, Nico. Boa tarde pra você também, pra toda a nossa audiência. Esta ocorrência foi registrada na rua 129, no bairro Santa Maria, na noite de ontem. E toda esta ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança. Nico, repare que os suspeitos, no total são quatro, eles chegam em duas motocicletas. Um indivíduo de camisa branca, ele vai até a moto que foi furtada, ele vai lá, destrava a direção do veículo. Repare que duas pessoas, né, estavam numa motocicleta bem à frente. Essas duas pessoas ficam ali, né, esperando, né, o amigo, né, o indivíduo que estava lá, destravando a direção da moto. E esses dois que estavam bem à frente, o que estava na garupa, ele desce e vai até a moto, onde lá, né, pouco tempo depois, ele vai mexendo ali no veículo e depois pega essa moto e furta. Então, o carro que passa, bem no momento, né, não percebe a ação dos bandidos, porque eles agiram como se nada levantasse a suspeita que fosse o furto, né. Portanto, esse indivíduo que furta a motocicleta, ele segue em direção aí à rua 129, no bairro Santa Maria, em Timóteo, e foge. E com base nessas imagens da câmera de segurança, né, que chegaram até a polícia, a PM realizou o rastreamento, ainda na noite de ontem, à procura desses suspeitos que furtaram essa moto no bairro Santa Maria. Porém, até o momento, nenhum suspeito foi preso. A PM, então, pede ajuda aí da comunidade, né, se caso souber de alguma suspeita desses indivíduos que furtaram essa moto no bairro Santa Maria, que entre em contato imediatamente no 190, Nico. Eu volto com você. Com certeza, com certeza. Tem alguém que viu, Marcos. Tem alguém que viu. É, vai falar lá no 181, no 190. É maldade, rapaz. É muito rápido. A pessoa luta para comprar o patrimônio. Ninguém aguenta isso, não. É, vai falar lá no 181, 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 no 181,